Ô borracha, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente aí, ó, tamo nessa luta aí, em busca do feijãozinho, indo lá pra Feira do Rolo. Compartilha, manda pros seus amigos, já pede pra eles se inscrever, pai. Não dá nada! É, canalho, olha aqui as oportunidades na feira. Achamos aqui um Nintendinho de quatro botões, pai, confia. Olha que da hora. E esse aqui é um clone, né? Quanto que é um clone, uma oportunidade dessa aqui, pai? Segundo a proprietária, 100 reais. 100 reais, só de raiva. Ó, e eu achei aqui um... não é seletor, né? É um distribuidor, divisor, como é que é o nome? É um cabo com duas entradas pra HDMI, que é cinco contas, você falou? 10 reais. 10 reais, 10 reais, só de raiva. Tá aí, gente. Tem com si o pancadão, a festa tá boba, ali não pode parar. Bem nesse twig, não precisa de um par. Vem, mexe, abre, mexe, abre, mexe, abre. Banquinha do golpe? Banquinha do golpe. Tem o que no golpe aí? Opa, aqui vai ter golpe, cara. Rapaziada, acabamos de chegar na banquinha do golpe. Ajuda a nós aí, pai. Ajuda a nós aí. Tem o que pra nós hoje aí, de cinco contas? Cinco contas? Cinco contas, ainda vem de fiado ainda? Olha só, gente. Olha a oportunidade aqui, ó. Cinco contas. Cinco contas o Alkingel, mano. Confia, pai. Quantas gramas tem esse aqui? Nem marca, mano. Duas passagens a cabo. Eita, peste. É, você passou duas vezes aqui. Rapaz, esse aqui se você passar duas vezes na mão, você pega Covid, cara. É, é, é. É, é, é. Ô, e tá tendo uns joguinhos de Wii agora, né? Tá. Eles fizeram cair a mão, mano. É perigoso cair a mão, mano. Esse aqui tá marcado 30 euros, né? Só os idiotas perguntam. Mas aqui no chão da feira do rolo aqui tá como? Quarentinho. Quarenta quanto? Tá mais caro, então, é isso? Não vou botar um euro. Ah, não, não vou botar um euro. Caramba, ó, tá. 20, esse de 20 euros aqui dá pra fazer? É, 40 também. 40 também. Não se engane, gente, ó. Um Iron Man. Tem uns joguinhos aqui. Só joguinhos de origem duvidosa também, né? Não tem nenhum assim, tipo... Um Sonic, um Mario, um Galaxy, um Call of Duty. Mas tá bom aqui. Aí levando tudo faz 50, é isso que você disse? Não, não. É um pouquinho mais caro. Aí sai mais caro, né? Ô, gente, ó. Não se engane com essas oportunidades. Ô, canalha, o sol tá quente aqui. Tá estralando, mas as oportunidades não param, ó. Nintendo Wii tá tendo um de cada cor. Preto, branco e o vermelho. O branco é o mais popular, né? O vermelho já é mais dificílimo de achar, né? Tá aqui um DS, um Mortal Kombat ali. Tudo no precinho aqui. E aí temos aqui também o quê, ó? Tem uns Cavaleiros do Zodíaco, mano. Confia, mano. Esses aqui, ó, os diferenciados. Sensei aqui também, ó, o Seiya, meu homem. Bonequinha aqui tá diferenciada, hein, mano? Rapaz, olha esse outro aqui, Anime Heroes. Né? Tem um Xbox ali. Mano, aqui deve tá tudo pra assistir oportunidade, ó. Não tá em chão porque tá em cima da madeira. Mas, ó, tá aqui, ó. Tamo aqui na Feira do Rolo, no coração da Feira do Rolo. Tamo aqui já no finalzinho da Feira do Rolo e as oportunidades não param, pai. Olha lá, olha lá. Outro avião na Feira do Rolo, fi. Mas não para de apassar o avião aqui, ó. As oportunidades tá voando, borracha. É uns controlezinhos personalizados de Playstation 4. Ó o Maiden aí, ó, galera. Vou deixar o card do top 5 melhores jogos de futebol americano. Que até mesmo quem não gosta, é uma super produção. Assiste esse vídeo aí que o bagulho ficou louco, hein, mano? E esse Meguinha clone aí? Quanto que é um desse aí? 100 pila, pai. 100 quanto? Só de raiva? Só de raiva. Show oportunidade. Manual completinho, bonitinho. Manual e os caralhos aí, ó. 3 anos de garantia e a porra toda. Garantia infinita. Infinita. Garantia infinita. Confia. Confia, acredita. Acredita. Pera, 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 pera. Outro avião na beira do rolo, fi. Não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades tá voando, pai. E esse controle aqui de Xbox? Sem conta. Sem conta. É o branco, né? É o branco. É, só que ele tá com silicone aqui... É... É pink? Pink. É pink, pink mesmo, né? Ou violeta? É pink ou violeta? Põe no comentário aí, gente. É pink ou violeta? Os braços, pros quebrados, nós vamos saber. É pros quebrados. É. Os quebrados. O cara vai entender. Ô, maldade, mano. Perdoa, gente. Perdoa. Frete é grátis. Olha aí, borracha. Do melhor pastelzinho de Guarulhos aqui na banquinha do Márcio. Márcio, manda um salve pra nós aí, ó. É, cara. Melhor pastel de Guarulhos, pai. Confia, mano. Esse é o Brasil que nós quer, ó. E olha que legal, ó. Achamos aqui um monte de joguinho de Playstation aqui, Xbox, Wii, os Jui, tá tudo marcadinho com preço em cima, ó. É, caramba. GameCube também tá tendo, ó. Tem uns negocinho diferenciado de GameCube. Ó, Virtua Strike, né? Saiu pra Dreamcast isso aqui também, né, mano? Esse jogo aqui, será que esse jogo é bom? Quem lembra dele? É, pai. É jogão, Virtua Striker aí, ó. E outra, tem Kingdom Hearts pra Play 2. Pode ser uma oportunidade dessa? 10 conto? 10 não, 10 eu forcei, né? A gente não é 10 conto, não, pela cara dele, ó. É mais de 10. Ele também nem quer falar o preço e não vai arriscar, não. Os inscritos que lutem, né? Os inscritos que lutem. Os caras é foda, mano. Olha esse jogo aqui. Mano, que jogo que é esse? Põe pra mim no comentário aí. Qual é o nome desse jogo? É, pai. Joguinho de Play 2 aí, ó. Joguinho diferenciado no rolê, mano. Então tá aí, gente. Vamos botar nossa... Ó, 2001 em Tóquio. Vamos botar nossa vida em perigo. E a gente tá aqui, ó. Na feira do rolo aqui de Guarulhos. Botando a nossa vida em perigo, ó. Galera que estiver acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like. Isso me ajuda demais. Mas faz isso agora. Compartilha com mais 2, 3 amigos. Fala, se inscreva no nosso canal. É, pai. É disso que eu tô falando. Confia, pai. A gente vê aqui, ó. Tem um lote... Aqui o lote é 100, né? Aqui tá marcado o lote. Então vamos ver o joguinho se vale a pena, ó. Lote de 100 reais, gente. Confia. Confia nesse lote. Tá aqui, ó. Resident Evil 5. Príncipe of Persia. Metal Gear. Gran Turismo 5. Funciona? Funciona tudo. Funciona, é, cara. É disso que eu tô falando. E o FIFA 13 de brinde aqui, ó. Então tá 5 por 100. O que vocês acham, gente? Vale a pena ou não vale? Se chorar muito, eu faço 80. Não, se chorar, faz 80. Se chorar, né? Se não chorar, fica por 100. Eu tô sentindo que se falar 35, ele faz. Não, aí, aí. É, cara aí. Esse jogo aqui, ele é da hora, pai. Só que o mundo não tá preparado pra essa conversa ainda. Claro. Esse jogo é da hora, hein, mano? É o Ratoloid aqui. Eu tô sem o clube. E não... Tem pra Play 2 também, é um joguinho muito bom, mano. Esse jogo aqui é da hora, mano. É fácil. É, você joga com um ratinho, é da hora, mano. É que o jogo é bom, só que o mundo não conhece, né? Olha o Bob Esponja, o Bob Esponja também, 100 conto, GameCube. Hoje tá tendo só as oportunidades boas, né? Mas por que que o FIFA 2005 aqui, ele tá 100 reais e esse outro tá 20? Não dá pra entender, né, pai? Não dá pra entender, né? Não dá pra entender, né? As oportunidades aqui tá diferente nesse rolê, né? Se levar os 3, eu faço 200. Não, mas não faz 25 assim, não? Não, os 200. Os 200 dá pra fazer. Opa, e um Supa tá 20, né? Eu lembro que a última vez que eu filmei aqui na Feira do Rolo, tava 5 conto na sua mão. Aí na caixa é 20. É mais um zero. É 5 mais um zero. E agora na caixa tá 20 conto, confia, pai. Tá 20 conto. Deu uns e pega da vida de 100 conto. Aqui você bota sua vida em perigo, filho. Aqui esse e pega aqui é pior que aquele álcool em gel ali, mano. Não tem álcool em gel? E o Play 2, ó. Não vou nem perguntar porque tá marcado ali, ó. 250 conto. Highman 3. Quem conhece esse jogo aqui, mano? Esse é piratinho, ó. A capa tá até em 2D, mano. Confia, pai. Confia, amigo. Essa qualidade é boa ou é duvidosa? Olha só, gente. Confia, mano. 3 anos de garantia, você falou, né? Fim, se tá lendo isso aqui, imagina o restante. Até maquita, mano. Estravado com o Matrix. Rapaz, eu já vim aqui e era 100 conto o Super Nintendo. A primeira vez que eu vim aqui era 100 conto, aquele quebrado. É verdade. Depois subiu pra 250, funcionando. E agora... Você lembra que eu falei que era só o fuzil e os caras não queriam comprar? Sim, era o cristalzinho, alguma coisa. Aí eu toquei o fuzil. E agora é... Não, a primeira vez era 100 reais. Depois se arrumou, foi pra 250. Boa borracha. E agora tá 320? Tem mais um acabamento. Caralho, cara. Cada dia o chão da Feira do Rolo tá mais evoluído, hein, mano? Olha aí, pai, olha aí. Outro avião na Feira do Rolo, filho. Mas não para de passar as oportunidades aqui, pai. E olha só, gente. Cartuchinho de Master System, Tectoy, originalzinho, caixa de papelão, funcionando perfeitamente. Três anos de garantia, frete grátis e a porra toda, mano. É, caramba. Quanto que sai cada um aqui? Vinte e quantos cada um? Você falou? Partido de 130 reais. Partido de 130 reais aí, ó. O que que é 130, assim, mais ou menos? É um grande basquete, ó. Ah, esse aqui é o de basquete, ó, gente. Não se engane, não se engane. Super futebol, finalmente, eu achei um completo. Derinho, existe, mano. Confia, pai. E agora, achamos aqui... Achamos aqui o jogo mais caro de Master System, pai. Confia. Ô, delícia. Esse Alex Kidd, ele é diferenciado no rolê. São cinco Alex Kidd, né, pra Master, né? Tem o Alex Kidd em Miracle World. Shinobi World. Miracle. Miracle. Lost Stars. Lost Stars. E... Confia. Ah, sei lá. Mais dois, tem mais dois. Tem cinco Alex Kidd. Tem três. E eu tô com esse aqui na minha mão, porque ele é o diferenciado do rolê, né, mano? Esse aqui não é vinte e conto e só os idiotas perguntam o preço, né? Não tá marcado. Quanto que tá custando esse Alex Kidd Lost Stars? Mil reais e duzentos. Eita peste, mano. Esse já tá indo lá pros Estados Unidos. Olha aí, gente. Mil e duzentos reais Alex Kidd Lost Stars, ó. Esse é o diferenciado, hein? Completinho. Manual, encarte, a porra toda. Serial. Três anos de garantia. Garantia infinita também, né? Garantia infinita, né? Tudo se durou até hoje. Então tá aí, gente. O que vocês acham? Mil e duzentos. Vale a pena? É justo? Sem risco na caixa. Sem risco, não. A caixa... Sem vínculo, né? Opa. A caixa funciona. A caixa tá funcionando, né? Tá. A caixa... Geralmente lava. Não é? E da hora que aqui é tudo emplastificadinho, ó. Não pega poeira, não suja nem nada. Então tá aí, ó. Mil e duzentos. Vale a pena ou não? Não pega poeira, não suja nem nada.